Olá pessoal, tudo bem? Professora Maiara de Matemática, vamos aqui para mais uma aula, para a nossa décima segunda aula. Vamos falar de sequências e nessa aula especificamente de progressões geométricas. Então, a nossa primeira aula sobre progressões geométricas. O que são as progressões geométricas? Como eu já disse, são sequências, mas são sequências que têm uma característica muito particular. Então, vamos ver aqui. A progressão geométrica é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, ele é igual ao produto, ou seja, o resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante. Então, quando eu multiplico, vou pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho uma sequência numérica aqui na letra A. Se eu pegar o primeiro termo, o 3, e eu multiplicar por uma constante, eu vou obter o segundo termo. Quem que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 9? Eu tenho que multiplicar por 3. Se eu pegar o 9 e multiplicar por 3 também, eu vou obter o próximo termo, que é o 27. Então, cada termo que vem depois, ele é o anterior vezes uma constante. E essa constante, que a gente utiliza a letrinha Q, ela é chamada de razão da progressão geométrica. Então, comparando lá com a progressão aritmética, o que que a gente tem? Na progressão aritmética, na PA, a gente pega um termo e soma uma razão para encontrar o próximo termo. Aqui na progressão geométrica, pega um termo, multiplica por uma constante e encontra o próximo termo, tá certo? E como que eu faço para encontrar essa razão? Bom, se eu pego um número, multiplico por essa razão e encontro o próximo, a gente faz o inverso para conseguir encontrar a razão. Então, a gente divide. Se eu fizer 81 dividido por 27, eu vou encontrar a razão, que é 3. Então, cada termo dividido pelo seu anterior é igual à razão, tá certo? Então, para determinar a razão, nós podemos recorrer a esse recurso. Nesse caso, na letra A, no exemplo A, nós temos que a razão, o que da progressão geométrica é 3. Então, eu multiplico por 3 e vou encontrando o próximo termo. Na letra B, o que que nós temos? De 1 para 1 quarto. O que que aconteceu? Por quanto que multiplicou? Multiplicou por 1 quarto. Se a gente pegar 1 quarto e multiplicar por 1 quarto de novo, a gente vai ter 1 dezesseisavos. E como que eu faço para determinar mesmo? Eu posso pegar qualquer termo e dividir pelo termo anterior. Olha lá, divisão mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica 1 quarto, tá certo? Então, essa progressão geométrica tem razão que 1 quarto, tudo bem? Na letra C, olha o que que eu percebo aqui. O 2, depois o segundo termo é menos 4, o terceiro termo é 8. Por quanto que nós estamos multiplicando? Bom, os valores absolutos, eles estão dobrando, mas o sinal está oscilando, tá certo? Então, aqui a razão é menos 2. Então, é uma PG, cuja razão é menos 2. Então, eu posso ter qualquer valor real como razão, tudo bem? Na letra D, menos 6, menos 6, menos 6, todos os termos são iguais a menos 6. Tem razão aqui? Sim. Isso aqui é uma progressão geométrica de razão 1. Quando eu multiplico por 1, eu tenho o próprio número. Nós podemos pensar também nessa sequência em particular como uma progressão aritmética de razão 0, tá certo? Então, aqui no item D, nós podemos interpretar como uma PG de razão 1 ou uma PA de razão 0, certo? No exemplo E, o primeiro termo é 7, o segundo termo 0, depois 0, 0. Qual é a razão aqui nessa progressão geométrica? Bom, quem que eu tenho que multiplicar o 7 para dar 0? O 0. Se eu multiplicar por 0, vai dar sempre 0. Então, é uma progressão geométrica de razão 0. Agora, eu quero que vocês entendam e percebam o quê? Vocês veem que essas progressões geométricas, elas têm características diferentes? Nós podemos classificá-las de forma diferente de acordo com os seus termos. Então, o que estiver acontecendo com os termos da progressão geométrica? Nós podemos classificá-las. Então, nós vamos ver agora a classificação dessas progressões geométricas. Então, eu vou falando da classificação e vou voltando aqui para a gente encaixar esses exemplos, tá certo? Vamos lá. Uma PG, aqui o termo geral OAN, pode ser classificada como? Primeira classificação. Uma progressão geométrica, ela pode ser dita crescente se, quais são as condições? Se o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 1, ou no caso desse primeiro termo ser negativo e essa razão estiver entre 0 e 1, ok? Olha o exemplo lá que a gente fez. Na letra A, o primeiro termo é 3. A razão é 3 maior do que 1. O que acontece com os termos dessa progressão geométrica? Eles vão crescendo. Então, você não precisa necessariamente compreender, memorizar, vamos pensar assim, essa definição, né? Mas entender que uma progressão geométrica, ela é crescente quando os seus termos estão crescendo. Quanto mais termos eu considero, maior vão ficando os valores dessa progressão, tá certo? Mas é importante entender que a razão aqui, ela não é negativa. A razão, ela é positiva. Ou ela é maior do que 1, no caso do primeiro termo ser maior do que 0, ser positivo, ou ela está entre 0 e 1, no caso do primeiro termo ser negativo, ok? Ela vai ser classificada como decrescente quando o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1. Ou se o primeiro termo for negativo e a razão for maior do que 1. Perceba aqui também que essa razão é maior do que 0, ela não é uma razão negativa. E o que significa ser decrescente? Significa que quanto mais termos nós estamos considerando, menor vai ficando o valor. Vamos ver um exemplo? Olha a letra B. O primeiro termo é 1. O segundo termo, 1 quarto. O terceiro termo, 1 dezesseis avos. Então, essa progressão geométrica, os termos estão o quê? Decrescendo. Por que que a gente percebe? Vamos analisar em relação à definição? O primeiro termo é 1, que é positivo, e a razão é 1 quarto. Então, encaixa na descrição que a gente tem aqui, ó. Se o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1. Agora, nós temos um outro tipo de progressão geométrica também, que é a constante. E ela vai ser constante quando? Quando a sua razão for igual a 1 ou todos os seus termos forem nulos, tá certo? Então, a razão igual a 1 é aquele caso que a gente viu, ó. Na letra D, a gente tem razão 1. Todos os termos são iguais a menos 6. Então, não importa quem é o primeiro termo. Todos eles vão ser iguais, tendo em vista que essa razão é 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá certo? Então, por isso que todos esses termos vão ser iguais. Uma progressão, ela pode ser classificada também como oscilante. Quando que a PG é oscilante? Se o primeiro termo não for 0 e essa razão for negativa. Olha o caso que a gente viu aqui. Na letra C, olha a progressão. Então, o primeiro termo é 2, positivo. O segundo termo, menos 4, que é negativo. O terceiro termo, 8, positivo. Quarto termo, menos 16, negativo. Então, aqui, ó, tá oscilando. Ora, o termo é positivo, ora, esse termo é negativo. Por isso que é uma progressão oscilante, tá certo? E a última classificação, que é uma progressão geométrica quase nula ou estacionária, que é quando o seu primeiro termo é diferente de 0 e a sua razão é igual a 0, que foi o caso que a gente viu aqui na letra E. O primeiro termo é 7 e todos os outros termos são iguais a 0, tendo em vista que a razão é 0, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro aí pra você o que é uma progressão geométrica. Agora que você já sabe o que é uma PG, vamos então, assim como nós fizemos com a PA, determinar um termo geral, uma fórmula fechada, pra gente conseguir determinar qualquer termo de uma progressão geométrica em função do primeiro termo e da razão dessa progressão, tá certo? O que a gente pode escrever em relação a uma PG? Vamos analisar os termos? Bom, se eu analisar o A2, quem é o A2? O A2, ele é o primeiro termo vezes a razão. Então, o A1 vezes a razão. Quem é o terceiro termo dessa progressão? Bom, o terceiro termo, pra eu chegar do primeiro aqui no terceiro termo, eu tenho que multiplicar pela razão e depois eu tenho que multiplicar pela razão de novo. Se eu faço razão vezes razão, é a mesma coisa da razão ao quadrado. Quem é o quarto termo dessa progressão geométrica? Eu acho que você já tá entendendo o que tá acontecendo aí. O A4 vai ser quem? Vai ser o A1 vezes quantas razões? Então, ó, pra eu chegar no A4, que ficou escondidinho aqui no meio, eu tenho que multiplicar pela razão uma vez, pela razão novamente, então pela razão ao quadrado, e pela razão novamente, ou seja, pela razão ao cubo. Agora, observa aí os índices que nós temos de cada um dos termos e o que que acontece com o expoente da razão. Se a gente observar, quando o N é 2, o expoente da razão é 1. Quando o N é 3, o expoente da razão é 2. Quando o N é 4, o expoente da razão é 3. Então, esse expoente da razão, ele é sempre 1 a menos do que o índice daquele termo. Então, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Que o AN, o termo enésimo, né, o enésimo termo, ou o que está na posição N, ou o termo geral dessa progressão, ele é o A1, o primeiro termo, vezes a razão, elevado a N menos 1, ok? Então, se eu quiser determinar o A15, é só eu colocar no lugar do N o 15. E aí, o A15 vai ser igual ao A1, vezes a razão, elevado a 14, sempre 1 a menos, tá certo? E para que que a gente vai utilizar essa fórmula? Para que que nós vamos utilizar esse termo geral? Bom, percebe que aqui a gente está empregando o quê? O termo geral, uma posição, um termo de ordem de posição qualquer, o primeiro termo e também a razão. Então, se nós precisarmos determinar um desses valores e conhecermos os outros, nós podemos utilizar essa fórmula. Ela é fundamental, tá certo? Agora, eu estou fazendo essa relação em função do primeiro termo, então, partindo do primeiro termo. Mas será que não tem um outro jeito de eu relacionar dois termos de uma progressão geométrica sem considerar o primeiro? Bem, a gente pode, então, generalizar, pegar um termo de posição qualquer, assim, ó, dessa forma, AN é igual a 1 a K vezes Q elevado a N menos K. Então, se eu quiser determinar o A21, eu posso falar que o A21, por exemplo, ele é o A7 vezes a razão elevado a 21 menos 7, que dá 14, ok? Então, eu consigo escrever um termo qualquer em função de outro tranquilamente. A gente pode estender a definição ali da fórmula do termo geral para uma posição qualquer. Tudo bem? Vamos, então, agora aplicar? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Determine o nono termo da PG. O que eu preciso para determinar o nono termo? O nono termo é o A9. Eu tenho o primeiro termo da progressão geométrica, o A1, que é 256, e para determinar o A9, eu tenho a fórmula do termo geral. Mas, para isso, eu preciso encontrar qual é a razão. Como que eu determino a razão? Eu pego um termo e divido pelo seu anterior. Então, se eu fizer o A2 dividido pelo A1, ou seja, 128 dividido por 256, eu vou encontrar a nossa razão, que é 1,5. Agora, o que nós vamos fazer? Jogar na formulinha do termo geral. Então, nós sabemos que o A1 é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o A1? No caso, o N é 9. Nós queremos o A9. O A1 é 256. A razão é 1,5. E o número de termos aqui, ó, N menos 1. Se o N é 9, vai ficar elevado à oitava potência. O A9 vai ser igual a 256, vezes 1 sobre 2 elevado à oitava, 256. 256, divide com 256, o A9, ou o nono termo dessa PG, é 1. Tá certo? Então, nós aplicamos diretamente aqui para determinar um termo dessa progressão. O exemplo B. Determine o número de termos da PG. Bom, se eu quero determinar o número de termos, eu sei que eu conheço a fórmula do termo geral, que ali tem um termo qualquer, a posição, ordem de posição N. O A1, eu sei que tem razão, e tem o N, né? Que é o número de termos que nós estamos considerando. Então, se eu sei que o A1 é 729, se eu conhecer a razão, eu consigo determinar quantos termos tem essa PG. Esse 1 nono é o último termo. Então, ele é o AN, tendo em vista que essa PG tem N termos, que é o que a gente quer descobrir. Tá certo? Qual é a razão? Vamos lá. Vou fazer 243, o da frente, dividido pelo de trás, pelo 729. Dá para dividir aqui, vai dar 1 terço. Então, eu conheço o A1, que é 729. Eu conheço o AN, que é 1 nono, e eu conheço a razão, que é 1 terço. O que eu preciso descobrir? Quem é o N. Pronto, fiz o esqueminha aqui, vou jogar na fórmula do termo geral. AN é igual ao A1, vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? 1 nono. Quem é o A1? 729. A razão, 1 terço elevado a N menos 1. Esse 729 está multiplicando, eu vou dividir. Então, vai ficar assim, ó. 1 nono, dividido por 729, igual a 1 terço, elevado a N menos 1. Divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo que do lado direito, nós temos uma potência de base 1 terço? Então, do lado esquerdo, no primeiro membro, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou escrever isso aqui como uma potência de base 1 terço. 1 nono, o nono, o 9 aqui no caso, eu consigo escrever como 3 ao quadrado. E o 729? Bom, 3 à quarta é 81, né? Então, 3 elevado a quinta é 729. Lembra das propriedades da potenciação? Isso aqui é uma multiplicação. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Vai ficar 3 elevado a sétima potência. Esse expoente 7 que está no denominador, eu posso jogar ele lá para todo mundo. Por quê? Porque o numerador é 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, eu vou jogar esse 7, ó, lá para cima. O que nós temos aqui? Uma equaçãozinha exponencial. Se a base é igual, então o expoente tem que ser igual. O n menos 1 tem que ser igual a 7. Logo, o n é igual a 8. Ok? Então, nós vimos aqui duas aplicações dessa fórmula do termo geral. Vamos falar agora de interpolação geométrica. Nós vimos interpolação aritmética. Interpolar é inserir. Quando nós queremos inserir K, uma quantidade determinada de meios geométricos, ou seja, colocar termos entre dois dados, de modo que esses termos formem uma PG. É isso. Se eu quiser inserir entre dois termos, A e B, nessa ordem, eu vou querer determinar o quê? Eu quero determinar, aqui eu coloco K termos, uma PG que tem o quê? Que tem K mais dois termos. Os K, termos que nós colocamos ali no meio, mais o primeiro termo A, mais o último termo B, tá certo? Então, interpolar é isso. A quantidade de termos da progressão geométrica vai ser a quantidade de termos que você vai interpolar, mais dois. O primeiro e o último. Olha o exemplo aqui, ó. Interpolar quatro meios geométricos entre 1 e 243. Então, nós temos, o 1 é o primeiro termo, e nós queremos aqui determinar quatro termos entre o 1 e o 243. Para que eu possa determinar esses termos, primeiro eu preciso descobrir quem é a razão. Eu já sei que o A1 é 1. Eu sei que o AN, no caso, o A6, é 243. Eu sei que o N é 6, que é a quantidade de termos, e eu não conheço aqui a razão. Então, o que eu vou fazer? Usar a fórmula do termo geral. O AN, o A6, é igual ao A1, vezes Q, elevado a N, 6, menos 1. O A6 é o 243. O A1 é 1. A razão eu não conheço. 6 menos 1, 5. Então, ficou Q elevado à quinta potência é igual a 243. O que a gente faz aqui? Tira a raiz quinta do 243. Para isso, a gente decompõe em fatores primos o 243, ó. Decompondo, por 3 dá 81, por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ou seja, 243 é 3 elevado à quinta potência. Se a raiz quinta, eu quero determinar a raiz quinta de 3 à quinta, significa que a razão é 3. Uma vez que eu conheço a razão, eu consigo determinar os outros quatro meios. Então, quem vai ser essa PG? Ela vai ser 1, vezes 3, 3, vezes 3, 9, 27, 81 e 243. Olha aqui os termos que eu interpolei, ó. 3, 9, 27 e 81. Tá certo? Agora, vamos conhecer algumas propriedades da PG. Numa PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Vou montar uma progressão aqui pra você, ó. 1, 3, 9, 27, 81. Essa progressão geométrica aqui, ela é finita, ok? O que eu percebo? Se eu multiplicar os extremos, o 1 e o 81, esse produto é 81. Agora, pego 3, que está a 1 de distância do primeiro termo, e pego 27, que está também a 1 de distância do último termo. Equidistante é isso, que está a mesma distância do extremo. Se eu multiplicar 3 vezes 27, também vai dar 81. Então, é isso que diz essa propriedade. O produto de termos que estão equidistantes dos extremos, que estão à mesma distância, ele vai ser igual ao produto dos extremos. A outra propriedade é que numa PG com número ímpar de termos, o quadrado do termo médio, aquele que está no meio, é igual ao produto dos extremos. Bom, eu pegar essa progressão geométrica aí que a gente viu, ó, aqui tem 5 termos. Se eu fizer o quadrado do termo médio, o termo médio é o 9, 9 ao quadrado, 81. 81 é justamente igual ao produto do 1 com 81. Agora, se eu tiver mais particularmente uma PG com 3 termos, e a gente usa muito isso aqui, o termo médio ao quadrado vai ser o A vezes o C, tá certo? Então, essa propriedade aí do termo médio, ela é bastante utilizada. É importante você compreender também que quando a gente pensa numa progressão geométrica, se eu pegar 3 termos em sequência, eles também fazem parte de uma progressão geométrica. Então, 3 termos quaisquer, juntos ali, em sequência, em uma PG, eles juntos, eles formam uma progressão geométrica também. Então, a gente pode aplicar a propriedade, por exemplo, ó, lá naquela PG. Eu não tenho 3 termos, tudo bem? Só que se eu considerar o 1, o 3 e o 9, observa que o 3 ao quadrado é 1 vezes 9, certo? Se eu pegar o 3, o 9 e o 27, considerar esses 3 termos, então como fazer uma PG dentro da PG ali. O 9 ao quadrado, que é 81, é igual a 3 vezes 27, tá? 81 é igual a 81. Então, eu posso pegar uma progressão geométrica qualquer, juntar 3 termos ali em sequência, que o quadrado do do meio vai ser igual ao produto dos outros dois, beleza? Agora, nós vamos ver notações especiais que nos permitem facilitar, muitas vezes, a resolução de exercícios. Então, quando eu falo assim, eu tenho uma progressão geométrica que tem 3 termos, tem uma forma mais fácil de eu escrever aqueles 3 termos? Uma das formas é a gente considerar o produto da razão, né? O primeiro termo é x, o segundo termo eu tenho que multiplicar pela razão, então x vezes a razão. O terceiro termo eu multiplico pela razão de novo, então vai dar x vezes q ao quadrado. Isso aqui é uma forma. A outra forma é deixar com que o produto dos extremos, tendo em vista que a gente tem essa propriedade, né? Sobre o produto dos extremos, deixar com que quando a gente multiplicar, vai ficar igualzinho o termo médio ao quadrado, a gente vai conseguir cancelar a razão e deixar apenas em função do termo, tá certo? Do termo médio. Então, se eu pegar aqui, ó, xq vezes x sobre q, vezes x vezes q, ó, vai cancelar e vai ficar só em função do termo da progressão e não em função da razão. Então, se você tiver uma APG com quatro termos, você pode fazer assim, em função da razão, igual eu mostrei, x vezes xq ao quadrado, xq ao cubo, xq ao cubo, né? Daí quatro termos, você pode fazer assim. A outra forma é a gente fazer o quê? Deixar com que o produto dos extremos, olha lá, x sobre y ao cubo, vezes xy ao cubo, vai cancelar e não vai ficar em função desse y. Se eu pegar o xy e multiplicar pelo x sobre y, esse produto, ó, também vai ficar em função do x e não em função do y. Então, isso vai facilitar o desenrolar das contas. E se tiver cinco termos, nós conseguimos escrever assim, ó, o x sobre q ao quadrado como primeiro termo, por quê? Porque o último vai ficar xq ao quadrado e aí, quando multiplicar, vai cancelar. O x sobre q como segundo e x vezes q como quarto termo. E o termo do meio sendo o x. E aí, quando nós pensarmos, né, fizermos a continha, vai ficar tudo em função desse x, que é o termo médio, ok? Então, essas aqui são outras formas da gente representar uma PG de três, quatro e cinco termos para facilitar os cálculos. Agora, nós vamos ver aqui uma expressão, uma relação de produto entre os n primeiros termos de uma PG. Bom, se a gente está falando de PG, produto, né, então tem tudo a ver. O produto P de N dos n primeiros termos de uma PG, que tem primeiro termo A1, segundo termo A2, um termo de ordem N, AN, ele é dado por essa expressão aqui, ó. O produto dos n primeiros termos é igual o A1 elevado a N vezes a razão elevado a N vezes N menos 1 sobre 2. De curiosidade, de onde que vem essa relação, né? Se a gente pensar na PG, ó, escrevendo tudo em função do A1, quem é o A2? O A2 é A1 vezes a razão, o A3 é o A2 vezes a razão ao quadrado, o A3, o A4, aliás, é o A1 vezes a razão ao cubo e assim por diante. Então, se eu multiplicar esses primeiros termos, ó, A1 vezes A1 vezes Q, que é o A2, vezes o A1 vezes Q ao quadrado, que é o A3, vezes A1 vezes Q ao cubo, que é o A4, até o A1 vezes Q elevado a N menos 1, que é o A1. Olha o A1, quantas vezes ele aparece, ó, ele aparece no primeiro termo, aparece no segundo, no terceiro, no quarto, até o enésimo termo. Então, nós estamos multiplicando esse A1 N vezes, por isso, A1 elevado a N. E a razão? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma o expoente. Aqui, a razão tem expoente 0, ó, porque não apareceu, ele é 1, né? Aqui a razão tem expoente 1, expoente 2, então a gente tem 1 mais 2 mais 3 até N menos 1. E isso aqui é uma PA de razão 1. Qual que é a soma dos termos da PA? Então, a soma desses N termos aqui é o A1 mais o AN, vezes N, dividido por 2. Então, o que eu estou somando aqui, ó, são os expoentes. Então, o primeiro termo é 1, o último termo, N menos 1, vezes N, dividido por 2. Corta aqui, opa, N é a quantidade de termos. Aqui, a gente não tem N termos, nós temos N menos 1 termos, ó, começa no 1 e começa no, e termina no N menos 1. Então, o número de termos é N menos 1. Então, ficou N vezes N menos 1 sobre 2. Por isso que a fórmula do produto dos N primeiros termos da PG é essa aqui. Tá certo? Então, daí que vem essa fórmula, tá? Então, vamos pensar, ah, você esqueceu, você consegue deduzir, porque não é tão difícil assim. Deixa tudo em função de A1 e da razão, que dá certo. Vamos agora aplicar esses conceitos, fazer alguns exercícios. Esse primeiro exercício da SpaceX, ele fala o seguinte, o sexto termo de uma progressão geométrica é igual a B. Vou anotar isso, ó, A6 é igual a B. E o sétimo termo é igual a C. O A7 é igual a C. Se o primeiro termo dessa progressão é diferente de zero, A1, diferente de zero, e a razão Q maior que 1, então, o primeiro termo é quem? É isso que eu quero saber, quem é o primeiro termo. Bom, eu tenho o sétimo termo e o sexto termo, então eu tenho dois termos que são ali consecutivos, né? Através deles, eu consigo determinar a razão. Por quê? Se eu pegar o termo da frente e dividir pelo de trás, eu tenho a razão. Então, o A7 dividido pelo A6 é igual a razão. Mas quem que é o A7? O A7 é C. E o A6 é B. Então, a nossa razão é C sobre B. Se o A6 é B e eu tenho a razão, eu posso determinar o quê? Colocar agora na formulinha do termo geral. O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? Eu quero determinar o A6. Vou deixar em função do A6, podia também fazer com o A7, sem problema. Então, o A1 eu desconheço, a razão eu sei que é C sobre B e eu tenho aqui 6 menos 1. O A6 é B, A1 vezes 6 menos 1, 5. Então, vai ficar C elevado à quinta sobre B elevado à quinta. Esse aqui que está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo. Então, o A1 vai ficar B dividido por C à quinta sobre B à quinta. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. B à quinta sobre C à quinta. Multiplicação de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. O primeiro termo, então, é B à sexta sobre C à quinta. A quinta e a alternativa correta é a letra D, ok? Por que a gente usou aqui a fórmula do termo geral? Porque eu conhecia um termo dessa progressão, eu já sabia qual era a razão e eu queria saber o primeiro termo. Então, o que faz sentido aqui é usar a fórmula do termo geral, que vai utilizar esses termos que a gente já sabia. Próximo exercício. Subtraindo-se o mesmo número de cada termo dessa sequência, obtém-se uma progressão geométrica. Eu quero saber qual é a razão dessa progressão. Eu tenho uma sequência que não é uma PG, mas se eu retirar, se eu subtrair o mesmo número de cada um deles, ele vai se tornar uma PG. Então, analisa o seguinte, ó. Esse número que eu vou tirar, eu vou chamar de X. Então, vai ficar 13 menos X, 7 menos X e 5 menos X. E isso aqui é uma PG. Essa PG, ela tem três termos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o termo médio, a propriedade do termo médio. O termo médio ao quadrado, 7 menos X ao quadrado, é igual ao produto dos extremos. Vamos desenvolver aqui produto notável, ó. Quadrado do primeiro, 49, menos 2 vezes o 7 vezes o X, 14X, mais o quadrado do segundo, X ao quadrado. Aqui eu uso a distributiva, ó. 13 vezes 5, 65. 13 vezes menos X, menos 13X. Menos X vezes 5, menos 5X. Menos X vezes menos X, mais X ao quadrado. Você tem X ao quadrado de um lado, X ao quadrado do outro. Então, juntando os termos semelhantes, menos 14X aqui, mais 13X, é igual... Opa, tem um 5X aqui, vamos juntar. Tá? Menos 5X, mais 5X. O 65 do lado de lá, menos 49, subtrai 49. Menos 14X, mais 13, fica menos 1. Mais 5, 4. 65, menos 49, 16. X vai ser igual a 4. Não é o X que ele quer, ainda bem que nem tem essa resposta, pra você não cair na tentação de marcar. O que ele pede é a razão. Então, agora que eu conheço os termos dessa PG, o primeiro termo, 13 menos 4, 9. O segundo termo, 7 menos 4, 3. E o terceiro termo, que é 1. A razão é o da frente, dividido pelo de trás. 3 dividido por 9, ou 1 dividido por 3. Então, a alternativa correta, letra D. Próximo exercício. Considere uma progressão geométrica de 5 termos e razão positiva, que é maior que zero. Em que a soma do primeiro termo com o terceiro termo é 9,5. Vamos anotar isso, ó. A1 mais o A3 é 9,5. E o produto de seus termos é 1.024. Ela tem 5 termos. Então, o produto desses 5 termos é 1.024. O produto dos 3 termos iniciais dessa progressão é igual a quanto? Situação é a seguinte. Eu sei que essa progressão tem 5 termos, é uma PG finita. Ele me deu uma relação entre o primeiro e o terceiro termo, e ele me deu o produto desses 5 primeiros termos. Bom, eu vou escrever esse A3 em função do A1 e da razão. Por quê? Aqui no produto, o produto dos 5 primeiros termos é o A1 elevado a 5, lembra da formulinha, ó, produto dos N termos, A1 elevado a N vezes a razão elevado a N vezes N menos 1 sobre 2. Então, vai ficar A1 à quinta vezes Q, que a gente não sabe, elevado ao N, que é 5, vezes o N menos 1, que é 4, dividido por 2. E isso é 1.024. O A1 elevado à quinta potência vezes a razão elevada à décima é igual a 1.024. Tem jeito de simplificar isso aqui? Tem, olha aqui, o 5 e o 10 são múltiplos de 5. Então, eu consigo deixar esse 5 como um expoente comum. Vai ficar assim, ó, A1 vezes Q elevado à décima, 10 não é a mesma coisa de 2 vezes 5? Então, eu vou usar a propriedade da potenciação. Eu vou deixar Q ao quadrado e vou jogar esse 5 lá para fora. Quem é o 1.024? Se a gente decompor o 1.024, ele é 2 elevado à décima potência. Então, eu consigo tirar a raiz quinta dos dois lados ou elevar a 1 quinto dos dois lados? Ó. E vai ficar assim, ó. A1 vezes Q ao quadrado é igual a 2 ao quadrado que é 4. Pera, mas o A1 vezes o Q ao quadrado é o terceiro termo, não é? Esse aqui é o A3. Então, eu já sei que o A3 é 4. Se eu sei o A3, volta lá na primeira relação que ele nos deu. o A1 mais o A3 é igual a nove e meios. Então, o A1 é igual a nove e meios menos 4. O MMC aqui é 2. É só você fazer 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1 meio. Eu quero o produto dos três termos iniciais dessa progressão. Eu sei o primeiro, sei o terceiro termo, eu não sei ainda a razão. Quem é a razão? O A3 não é o A1 vezes a razão ao quadrado? O 4 é igual ao A1 que é meio vezes a razão ao quadrado. Esse meio está multiplicando, vai dividir, vai ficar assim, Q ao quadrado igual a 8. Então, o Q é a raiz quadrada de 8 fatorando o 8, ele é 2 ao quadrado vezes 2. Quando eu tiro a raiz, quem está ao quadrado sai da raiz e o 2 fica 2 raiz de 2. O primeiro termo, então, ele é 1 meio. O segundo termo é 1 meio vezes 2 raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 2. o terceiro termo é o raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 que dá 4. O produto desses três termos nem precisa usar a fórmula aqui, é pouco termo, não compensa. Aqui simplifica, vai ficar 2 raiz de 2 e a alternativa correta é a letra C. O próximo e último exercício, ele envolve aqui geometria. Ele fala assim, se o lado, a altura e a área de um triângulo equilátero formam nessa ordem uma progressão geométrica, então, a medida do lado desse triângulo é um número. Há muitas e muitas situações de PG que envolvem geometria, tá? Então, tem muitas situações mesmo. Então, por isso que eu peguei e selecionei esse exercício aqui para a gente fazer. Ele fala sobre o lado, sobre a altura e sobre a área que formam nessa ordem uma PG. Altura e área do triângulo equilátero eu consigo escrever em função do lado que é o que ele quer saber. Então, quem é a altura? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Qual que é a formulinha da área do triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a nossa PG ficou assim, L raiz de 3 sobre 2 e L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora, PG que tem 3 termos, a gente vai usar o termo médio. o termo médio ao quadrado L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a L vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Desenvolve aqui, L ao quadrado raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado 4. eu tenho o denominador igual 4 e 4 tenho L ao quadrado aqui e L ao quadrado aqui, por que que eu posso simplificar por L ao quadrado? Porque o L não é zero, né? A gente sabe que não é zero. Esse, vou pegar o vermelhinho aqui, ó. Esse raiz de 3 que está multiplicando ele vai vir dividindo, então vai ficar L igual a 3 sobre raiz de 3. Racionaliza 3 raiz de 3 sobre 3 que dá raiz de 3. Logo, raiz de 3 é um número irracional e a alternativa correta é a letra A. Então é isso, eu agradeço por você ter ficado aqui comigo e eu te vejo na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!